Meu Deus se eu soubesse disso antes 10 benefícios do orégano para a saúde que vão te surpreender Olá meus amores tudo bem com vocês sejam muito bem vindos ao dicas naturais da Moni se você gosta de cuidar da sua saúde está no lugar certo então aproveita e curta o nosso vídeo se é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ficar atualizado das novidades que postarmos se você é como eu que pensava que o orégano só se usava como tempero em algumas preparações você não imagina o que está perdendo muitos são os benefícios para a saúde então fica comigo até o fim do vídeo que você vai descobrir porque não deve subestimar essa erva tão funcional e valiosa também conhecido como manjerona selvagem hoje o orégano possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde do nosso corpo o orégano é um dos principais temperos do Brasil conhecido principalmente na sua forma desidratada podendo também ser utilizadas as folhas frescas dessa erva ele combina muito bem em algumas preparações como pizzas e massas em geral mas quem pensa que ele só serve para dar um sabor ou toque especial vai se surpreender com os benefícios do orégano para a saúde pois ele vai muito além o orégano é fonte de vitamina A C do complexo B vitamina K zinco magnésio ômega 3 cálcio e potássio é um antioxidante poderosíssimo elimina os radicais livres possui efeito diurético se você é aquela pessoa que retém líquido aumentando o peso por água acumulada celulites o orégano é para você possui compostos fenólicos que são antioxidantes possuindo atividade anti-inflamatória corpo menos inflamado ajuda no processo do emagrecimento toda pessoa gordinha tem processo inflamatório no corpo você sabia disso no processo de emagrecimento ele diminui a inflamação e o não acúmulo de gordura nas artérias diminuindo assim a chance de infartos avc e tromboses tudo que é anti-inflamatório e antioxidante também retarda o envelhecimento atua no sistema digestivo como assim age nas glândulas salivares estimulando a produção de enzimas digestivas melhorando a digestão o empachamento má digestão arroto e gases mas quais são os principais ativos do orégano você quer saber são o carvacrol o simeno linalol e os taninos e todos esses princípios ativos trazem muitos benefícios ao corpo que são primeiro benefício analgésico ou seja o orégano ajuda a passar as dores segundo benefício expectorante ele solta o catarro fluidificando as secreções terceiro benefício é um antifúngico você que é mulher que tem candidíase de repetição o orégano vai te ajudar bastante quarto benefício anti-inflamatório quinto benefício antioxidante sexto benefício ajuda na digestão sétimo benefício antibacteriano você que está com alguma infecção espinha furúnculo ele vai ajudar também oitavo benefício ajuda no equilíbrio da flora intestinal nono benefício anticancerígeno o carvacrol ajuda na morte de células cancerígenas décimo benefício é o anti-aging potente mas é claro que para conseguir alcançar os benefícios do orégano você tem que consumir todos os dias essa especiaria vamos então para o chá de orégano que além de todos os benefícios já citados serve também para desinchar secar e diminuir as medidas ingredientes uma colher de sopa de orégano e uma xícara de água fervente coloque o orégano dentro da xícara coloque o orégano dentro da xícara e adicione a água fervente misture e deixe repousar tampado por 10 minutos em seguida coe e após esfriar consuma 3 vezes ao dia agora uma dica extra que eu trouxe para vocês aromatize o seu azeite de oliva com orégano fica maravilhoso consuma uma colher de sopa por dia dessa mistura de azeite com orégano e usufrua dos benefícios agora que você sabe dos benefícios do orégano para a saúde use e abuse dessa erva tão nutritiva conta pra gente aqui nos comentários qual o benefício mais te surpreendeu vamos adorar saber aproveita compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas saibam dessa valiosa informação se você chegou até aqui deixe um emoji de coração para sabermos que assistiu o vídeo até o fim se tem alguma dúvida deixe nos comentários que em breve responderemos para receber mais vídeos como esse curta o vídeo se inscreva no canal e clica no sininho para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo um grande beijo até o próximo vídeo e tchau e aí 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 e aí